Muito bem, o TV Canal Nosso está aqui na casa do vereador presidente do INHA que vai deixar uma mensagem também para o povo betaniense nesse mês de junho Boa tarde Ferreira, mais uma vez estou aqui, quero dar um, passar uma mensagem para todos os betaniense queridos dessa terra que eu tanto amo dizer isso que o São João é um São João triste que é tanta alegria que a gente tem de ver a fogueira, de ver soltar balão, a bomba e isso é muito importante para nós daqui, somos sertanejos, somos daqui desse sertão vai sofrer mas devido a essa doença tão malvada e cruel que está acabando com o mundo inteiro nós vem sofrendo muito com isso todos nós sofrem e nós se preocupamos com o amigo, com o velhinho, com todos nós temos vivido essa pandemia. Mas eu queria deixar um carejo, uma mensagem de carinho a cada um betaniense que o São João seja de muita paz, mas principalmente a saúde que é o principal. Para vocês betaniense que eu tanto amo, tenho muita admiração por esse povo querido eu deixo uma lembrança de que seja feliz e que o próximo ano vai ser melhor de que esse ano, que esse ano foi tão sofrido para nós betaniense, para nós todo do Brasil e do mundo meu muito obrigado povo de Betaniense